Olá pessoal, eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô e hoje gente, eu vim fazer uma tiragem para o Gauchão 2022 a final do Gauchão, né, que acontece aí no próximo sábado entre o Grêmio e o Ipiranga de Erechim o pessoal está me pedindo lá no Instagram para eu fazer essa tiragem para ver como está, né, como estará as energias do momento na hora do jogo para o time, para os jogadores ali quem tem a chance de ser o campeão aí do Gauchão 2022 lembrando aqui que o Ipiranga de Erechim, ele chega a essa final pela primeira vez, né, se ganhar aí vai ser um título inédito vai ser contra o Grêmio no próximo sábado o Ipiranga de Erechim teve uma campanha muito boa aí, né, no Gauchão durante todo o Gauchão, uma campanha muito boa então chegaram ali bem paredes, né, na classificação o Ipiranga e o Grêmio, tá bom? então eu vou fazer uma tiragem aqui a pedidos para tentar descobrir aqui quem possa ser o grande campeão do Gauchão no próximo sábado eu vou começar primeiro com o Ipiranga de Erechim na primeira linha aqui, 5 cartas, faço a leitura e depois eu faço para o Grêmio, 5 cartas, faço a leitura e no final faço um resumo para tentar descobrir aí quem será o grande campeão do Gauchão 2022, tá bom? então começando pelo Ipiranga de Erechim o Ipiranga de Erechim será o campeão do Gauchão 2022 energias do momento para o Ipiranga de Erechim Gauchão 2022, final vamos lá 5 cartas o Ipiranga da Erechim Bom pessoal, então aqui a tiragem para o Ipiranga de Erechim Mostra a carta da estrela que representa o sonho Esse grande sonho que eles têm de conquistar o gauchão De ter essa vitória no sábado Porque será um título inércio, como eu falei É um clube do interior que fez uma grande campanha durante todo o gauchão Eles têm esse grande sonho de ser um campeão Mas a carta do caixão aqui mostra que eles realmente não vão ter boas notícias Vai ser encerrado esse ciclo do gauchão De uma maneira que trará tristeza para eles Não será uma final que eles esperavam Então mostra aqui que eles têm um grande sonho A carta do caixão mostra que vai haver um encerramento de ciclo Vai fechar um ciclo de uma maneira não tão agradável A carta dos livros mostra tristeza Mostra a condição não boa durante o jogo Então eles vão ter uma decepção grande Eles estão com uma união muito grande para chegar nessa final Eles estão com um empenho muito grande É o jogo da vida deles Eles estão realmente unidos para tentar chegar nesse título Só que durante o jogo eles vão escolher situações Que não trará essa facilidade, digamos assim De ganhar esse jogo com o Grêmio Então a partir do momento que eles escolheram um caminho Talvez seja alguma situação aí de que o técnico muge Que trará para eles situações desfavoráveis E talvez através desse momento aqui que será tomada uma decisão Talvez uma situação não pensada Alguma situação aí que trará para eles essa condição de encerramento desse ciclo Que eles tanto querem Que é o título do campeonato gaúcho A carta dos livros mostram isso Que trará essa tristeza Infelizmente o encerramento de um ciclo Encerramento de um sonho que eles estão aí projetando Que é a final do gauchão A carta da aliança mostra que eles escolheram esse caminho Mostra que realmente tem essa condição de depender de alguma decisão Talvez o técnico Talvez um gol anulado Alguma coisa que vá trazer para eles uma grande tristeza Que eles realmente a partir daí vão desestabilizar No momento ali do jogo E talvez piore mais essa situação E eles realmente percam esse jogo Mas ainda precisamos tirar aqui para o Grêmio Para ver se não Se saem cartas melhores ou cartas piores para o Grêmio Para ver se realmente define que o Ipiranga de Erechim Não será o campeão E assim seria o Grêmio Mas vamos tirar para o Grêmio Para ver se as cartas não são mais desfavoráveis Do que para o Ipiranga de Erechim Por enquanto aqui Ipiranga de Erechim As cartas são muito desfavoráveis Para uma possível vitória aqui Mas vamos tirar a segunda para ver aqui Vamos tirar para o Grêmio agora O Grêmio será o campeão do gauchão do próximo sábado Energias do momento do jogo Jogadores, clube O Grêmio será o campeão do gauchão do próximo sábado Vamos lá, 5 cartas O Grêmio será o campeão do próximo sábado Bom pessoal, então aqui para o Grêmio Para a gente definir aqui Antes disso pessoal Eu já vou pedir para vocês Se vocês gostaram desse vídeo Dessa tiragem Deixe um like aqui Que ajuda bastante o canal a crescer Se inscreva também no canal E deixe lá nos comentários Para quem vocês estão torcendo O que vocês acharam dessa tiragem Tá bom? Deixe lá nos comentários então E se inscreva no canal E deixe um like Bom, então assim Aqui para o Grêmio A carta da casa Mostra que realmente Eles estão em uma situação mais confortável Do que o Ipiranga de Erechim O jogo vai ser na casa do Grêmio Eles estão com a situação da âncora aqui Um pouco mais, digamos assim Acomodados Que talvez possa, talvez prejudicar As questões de estar um pouco acomodado De estar esperando realmente A hora do jogo De eles estarem se sentindo preparados Para essa vitória no jogo Então eles estão muito conscientes aí Estão muito focados Nessa vitória Que talvez atrapalhe um pouco De eles estarem com essa consciência aí De que talvez estão muito otimistas Digamos assim, tá bom pessoal? A carta aqui do Jardim Mostra que eles vão colher os frutos Eles vão colher tudo aquilo Que eles plantaram Durante todo o gauchão De toda a campanha que eles fizeram Foi uma campanha também boa, né? O Ipiranga de Erechim Fez uma campanha melhor que o do Grêmio Mas o Grêmio também fez uma campanha boa Tanto é que chegou na final aí Para disputar com o Ipiranga Então eles vão colher sim Esses frutos Desse jogo Dessa final do gauchão A carta aqui da Cruz Me mostra que eles vão ter Uma grande dificuldade Vão ter momentos de sacrifício Talvez os jogadores vão se empenhar Muito mais do que o normal Vão ter muito desgaste de energia Nesse jogo Eles vão ser Vai ser bem cansativo Para alguns jogadores Vai ser bem disputado Talvez eles tenham que Ter uma prorrogação Ou talvez disputa por pênalti Alguma coisa assim Que vai ser bem sacrificante Aqui mostra que o Grêmio Possa sim ser o campeão Mas vai ser muito difícil Vai ser muito sacrificante Para o Grêmio ser campeão A carta da chave mostra Que durante o jogo Ele trará algumas situações Que definam o jogo Que tragam coisas Que possam definir o jogo Talvez um impedimento Alguma coisa Um pênalti Alguma coisa nesse sentido Assim para o Grêmio Que ele vai ter essa vantagem O jogo vai ser bem disputado As cartas estão mais ou menos iguais Aqui tem a vantagem para o Grêmio Aqui sim Mas também tem uma posição De sacrifício De situações que possam Complicar um pouco Até que eles cheguem Nessa vitória Mas no geral aqui Para o Ipiranga-Jerishim Mostra que eles têm Esse sonho sim Que será interrompido Que será finalizado Com a carta do caixão Mostra aqui A carta dos livros Que mostram tristeza Que mostram situações desagradáveis E a carta da aliança Que realmente Isso eles têm União eles têm Eles vão com tudo para o jogo Eles vão escolher situações ali Que seria realmente O jogo da vida deles ali Então o ponto forte Do Ipiranga é esse Uma condição de entrar Com tudo Para conseguir a vitória Mas infelizmente Mostram cartas Que não são muito boas aqui Para o Ipiranga-Jerishim O Grêmio mostra Que a carta da casa Estarão mais confortáveis Numa situação Jogando em casa Que trará essa vitória Que possa demorar um pouco Possa não ser definida No primeiro tempo Só no finalzinho do jogo Talvez é uma situação assim E eles vão colher os frutos Realmente Dessa campanha Que eles fizeram aí No Galchão Vão ter sacrifícios Vão ter dificuldades Mas vai ser desvendado Algumas situações ali Durante o jogo Que vai definir sim Essa vitória do Grêmio E eu digo para vocês Que talvez o Grêmio ganhe Com uma diferença De um gol só Pessoal Então O que me mostra aqui Que não será muito assim Que não será muito fácil Essa vitória para o Grêmio Ele vai sim ser o campeão Como mostra aqui as cartas Mas não será uma vitória Muito fácil não Tá bom? Isso vai ser definido Bem nos minutos finais Talvez Em situações assim Adversas Do que a gente imagina aí Então quem está torcendo Para o Grêmio Notícias boas aqui Quem está torcendo Para o Ipiranga de Enexin Infelizmente Não será dessa vez Talvez no próximo ano Foi o que as cartas Mostraram aqui Tá bom pessoal? Eu fiz essa tiragem Porque estavam me pedindo No Instagram Então eu resolvi fazer Essa tiragem aqui Para ver se mostrava Alguma coisa E o que me mostra É que realmente O Grêmio será O grande campeão Do Gauchão 2022 Tá bom pessoal? Bom Eu espero que vocês Tenham gostado dessa tiragem Se vocês gostaram Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Tá bom pessoal? Digam lá Se vocês estão torcendo Para o Grêmio Ou para o Ipiranga de Enexin Tá bom? Eu agradeço muito Até aqui A gente se vê No próximo vídeo Tchau